A integridade e a ética durante a vida acadêmica são fundamentais. Ações antiéticas nos trabalhos e nas pesquisas acadêmicas, como por exemplo, comprar, vender ou se apropriar de trabalhos de outros estudantes com ou sem autorização, violação de direitos de autoria, falsificação de títulos, terceirização de tarefas, cópia de outros lugares sem a devida citação ou plágio, podem resultar em penalidades sérias para o estudante. Ser íntegro e ético na academia significa ser o autor dos próprios trabalhos acadêmicos e citar as fontes utilizadas. Existem ferramentas na internet que ajudam o autor a não cair em fraude, como aplicativos antiplágio, normas de citação de autoria e alguns outros. A ética é essencial aos estudantes e profissionais. É o respeito pelo outro e por si mesmo.